Segura a foto! Muito bem, Afonso! Esse é meu neto! Ae, garoto! Segura, José! Muito bem, José! Vamos lá! Ae! Oh, meu Deus! Jesus! Olha, olha, olha! Olha, olha! Vai, Afonso! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ae! 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 Vai, vai, vai! Muito bem! Paga ele! Paga ele! Paga ele! Muito bem! Paga ele! Paga ele! Paga ele! Pode carinha! Você já ganhou 150 reais! Tchau! Tchau, Tchau! Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! O André filmou, não se arrumou, não perdeu o pranque. O André filmou, não se arrumou. O André filmou, não se arrumou. Não passou. O André filmou, não se arrumou. 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 O André filmou, não se arrumou.